Se alguém quiser o teu sorriso e pagar um milhão, vende não Se alguém quiser fazer negócio com alguma estrela, troca não O teu sorriso deixaria teu sol enciumado e também iluminaria um estádio Tem um tesouro aí, vem aí, entre o seu queixo e o seu nariz Quem fez o teu sorriso acertou a mão, acertou a mão, meu Deus Quem fez o teu sorriso acertou a mão, acertou a mão, meu Deus Quem fez o teu sorriso acertou a mão, acertou a mão, meu Deus Quem fez o teu sorriso acertou a mão, acertou a mão, meu Deus Quem fez o sorriso?